Nos próximos capítulos de Meu Caminho Te Amar, o Memo pega o Fausto traindo a Daniela e chantageia ele. Ele pega os dois se beijando e fica de boca aberta. Pega o seu celular e grava tudo, mas não diz nada para a Daniela. O Leonardo faz uma serenata para Jerusa na casa da Daniela. O Fausto vê e chama a polícia e ele vai preso, apesar da Daniela falar para o seu marido que não precisava chamar a polícia. No outro dia, o Memo vai para trabalhar com a Daniela e dá de cara com o Fausto no jardim. Ele pede desculpas pelo que o irmão fez. Grosseiramente, ele diz que pelo que vê, a família dele é toda inconveniente. Ele dá um papel e diz que ele está demitido. A partir daquele momento, não é para ele pisar os pés mais na sua casa. O Memo lhe pergunta se é pelo que o irmão dele fez. Ele diz que não exatamente, mas não quer que ele fique mais cercando a sua filha. Então, o Memo lhe bate a real e lhe pergunta se a Daniela sabe, porque ele não trabalha para ele e sim para a Daniela e só vai sair se ela mandar. O cretino diz que se ele não sair, a família dele vai sofrer as consequências. E o Memo lhe diz para não se meter com sua família. E o traidor lhe diz que ele não sabe com quem está se metendo. E o caminhoneiro diz que sabe sim, um cretino mentiroso, que trai a sua esposa com sua melhor amiga. E durante o seu trabalho, ele percebeu que Daniela é uma mulher boa, não merece ser enganada. Então, ele lhe pergunta quem lhe contou essa mentira. O Memo lhe diz que ninguém lhe contou, ele mesmo viu com seus próprios olhos, no dia da festa em sua casa. E graças a ele, a Isabela não pegou os dois se beijando. E o charlatão lhe diz que ele não tem provas. E é a palavra dele contra a do Memo. Então, o Memo surpreende o charlatão. Pega o seu celular e mostra o vídeo dele se beijando com a cara. O bandido fica boneado, ele pergunta o que ele pretende, quanto de dinheiro ele quer. O Memo lhe responde que não quer dinheiro, mas quer que ele deixe a família dele em paz. Ou ele vai se arrepender. E sai e deixa ele lá com a cara de tacho. Você acha que o Memo deveria contar o que viu para Daniela? Deixe sua opinião nos comentários.